Me sinto doente por te querer A febre é quente quando te vê Até sinto muito por me esforçar tão pouco Pra me afastar de você Por querer te provar sem querer Nós já temos amores Pra que causar mais dores Em quem não merece? Me desculpa, mas eu admito que eu Não paro de pensar na sua boca Não sei o que me deu Não sei o que te deu Eu também percebi Não faz de contar Que se me perguntar eu vou contar Que se me apertar vou afrouxar Eu tava por um tri de me levar E o vento te levou embora Me desculpa, mas eu admito que eu Não paro de pensar na sua boca Não sei o que me deu Não sei o que te deu Eu também percebi Não faz de contar Me desculpa, mas eu admito que eu Não paro de pensar na sua boca Não sei o que me deu Não sei o que te deu Eu também percebi Não faz de contar Eu também percebi Não faz de contar